Ninguém pode servir a dois senhores, é a palavra de hoje, uma palavra que vai nos dando a capacidade de tomar uma decisão, a capacidade de percebermos de que lado nós estamos, porque é impossível servir a Deus e as questões pessoais somente. Agora, é possível sim servir a Deus e ao mesmo tempo tornar as nossas opções pessoais um ato de amor concreto ao próximo, servindo a Deus presente no irmão. É muito difícil, é muito complicado quando nós falamos que somos homens novos, mulheres novas ou quando queremos viver a fé, mas as nossas atitudes contradizem as nossas palavras. Se eu realmente coloquei a mão no arado, se eu realmente optei para ser um homem, optei, isso significa que as minhas atitudes devem ter coerência com as minhas palavras e a minha opção. E não dá para dizer que eu peguei no arado, que eu segurei essa nova vida, que eu quis trilhar um novo caminho, se ainda eu trago comigo atitudes no meu passado. A beleza do nosso Deus é que Ele nunca vai nos julgar e nunca vai apontar o dedo para os nossos erros, mas vai oferecer sempre oportunidade de começar, mas recomeçar de bem com você. A atitude nova depende das nossas escolhas. Então, sim, de fato, quero servir a Deus que eu comece a fazer o bem. Se eu, de fato, quero viver a minha fé, que eu comece a demonstrar as minhas obras. Agora, não dá para dizer uma coisa e ter uma atitude contraditória. Não dá para dizer que eu sou um homem de bem, que eu tenho fé em mim, que eu sou um espírito alemão, que eu tenho fé em mim, que eu tenho fé em mim. Se eu estou subindo ou se na minha boca ainda continuam saindo palavras que contradizem aquilo que eu estou vivendo, não dá. Então, é hora de descer do muro, é hora de tomar uma decisão. Não dá mais com os meninis, não dá mais para ficar só olhando para trás. Encaro o teu presente. Desça do muro, tome uma atitude e tenha caráter e personalidade. A que tipo de senhor você quer servir? Não dá para se fechar em cima do teu umbigo e só ver os teus problemas e querer simplesmente fazer aquilo que você quer. Com Deus, é frio ou é quente? Morno não combina. A palavra de hoje, para você e para mim, desça do muro. Desça do muro e tomemos uma decisão. Que tipo de senhor nós queremos servir? Que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe e te dê um dia pleno de serviço no amor. A Ele, encontrando a cada um que passar pela nossa estrada hoje. Ele que é Pai e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.